Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje, que é bem rápido por sinal, tenho uma dica de aplicativo para você que é o 3Size. Esse aplicativo serve para você exibir os diretórios de uma unidade de disco ou subdiretórios de uma pasta principal em ordem de tamanho, mostrando não só o tamanho de cada pasta, mas também a porcentagem do espaço em disco que essa pasta utiliza. Não sei se você já pegou casos, mas eu já peguei vários, onde, por exemplo, o usuário te traz uma máquina que o espaço em disco dessa máquina está praticamente zerado, está todo consumido e a pessoa acaba não sabendo o motivo desse consumo excessivo de espaço em disco. Muitas vezes eu peguei casos já de aplicativos que estavam dando problemas e geravam arquivos de log de tamanho infinito praticamente. Até o próprio Windows gerando vários arquivos de log de forma desenfreada podem gerar esse tipo de situação. Um keylogger ou outro malware instalado na máquina que fica gerando informação para mandar isso para alguém que controla a máquina remotamente também pode ser uma causa. Além, obviamente, do próprio usuário salvar um monte de arquivo e depois achar que não foi ele o culpado por aquela situação. Mas o fato é que quando a gente pega uma máquina dessas, fica difícil de saber o que está ocupando espaço em excesso no disco. O aplicativo 3Size serve justamente para isso. Você vem aqui no menu Scan, seleciona uma unidade de disco ou uma pasta, por exemplo, e ele vai fazer o escaneamento e vai te dar, por ordem de utilização do espaço em disco, o tamanho de cada diretória. Então, aqui no meu caso, por exemplo, eu peguei o disco C, eu estou vendo aqui que a minha pasta Windows está ocupando 20,3 GB, que equivale a 44% do meu disco de 60, meu SSD. Depois nós vemos uma outra pasta aqui com 10 GB, que equivale a 21%, uma outra pasta com 6,1. E com isso você pode ver de uma forma muito mais simplificada quais diretórios estão armazenando mais arquivos no disco do usuário. Obviamente que expandindo aqui você vai conseguir ver, então, as subpastas daquele diretório, você vai conseguir chegar na localização exata que está consumindo o maior espaço em disco do usuário. Eu vou deixar logo abaixo do vídeo aqui um link onde você pode fazer o download do 3Size Portable, lá no site do portableapps.com. Então, se você quiser utilizar esse software, achar ele interessante para a sua realidade, para o seu dia a dia, vou deixar o link que você pode procurar. Ou se você quiser uma versão tradicional, você pode pesquisar pelo nome dele aí no seu buscador preferido. Essa foi a minha dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser avaliar o vídeo aqui embaixo, sinta-se à vontade. Se você tiver alguma crítica, dúvida ou sugestão, sinta-se convidado a deixar um comentário aqui logo abaixo. Muito obrigado por ter assistido e até o nosso próximo vídeo.